E aí galera, eu sou a Dorescult, beleza? Mais um vídeo aqui, de novo. Eu tô separando em partes essa... Era pra ser um grande vídeo de uma hora e meia, ninguém assiste uma hora e meia. Então, vamos lá, essa sexta parte. E depois da vinheta eu mostro mais uns filmes aí que eu adquiri por um real caro. Vou começar aqui, esse daqui é um filme do Terence Hill. Terence Hill foi um grande ator, ele fez bastante sucesso como uma dupla, ele fazia uns filmes de comédia também. E esse daqui é o Renegado, um osso duro de roer. Que é um filme faroeste, um filme de faroeste com o Terence Hill. Isso aqui tudo acontece em Elizabeth Town. O filme é romântico, gente. Eu não gostei muito não. Eu acho que esse daqui vai pra minha irmã também. Esse daqui é o Minhas Mães e Meu Pai, porque eu assisti no lançamento. Eu não assisti no cinema, mas eu fui um dos primeiros torrents que eu baixei. Isso lá em 2011, mais ou menos. Caramba, agora eu posso baixar filme. Eu baixei esse filme. E detalhe, sem vírus. Agora eu não preciso me preocupar com vírus, né? Tem o DVD aqui, ó. Não sei se esse DVD viria com vírus no computador. Esse aqui é um filme com o Chuck Norris. Que é Resgate de Risco. Meu, dispensa apresentação. Então é um filme burukutu. Meu, é da hora esse tipo de filme. E é o Chuck Norris sendo o Chuck Norris, velho. Não tem nem o que falar. Mais um clássico. Esse daqui é Lambada. Lembra da Lambada? Ó, aqui tá o... Os Reis da Rua. Que é com o Keanu Reeves e o Forrest Witch Talker. E cara, esses dois aqui são dois ótimos atores. E estão protagonizando esse filme aqui, velho. Não, não tem nem o que falar, velho. Esse daqui tava no lote. Eu lembro que o meu primo tinha esse daqui. Que é o Rudolph, a reina do nariz vermelho. O filme. Eu não sei, velho. Eu assisti isso daqui uma vez. Vem no lote, então... Mas tá bom, velho. Esse daqui é os Jovens Pistoleiros. Paranormal, uma animação aqui. Esse daqui. Qual que é? Da Universal Studios. Dos criadores de Coraline, velho. E um filme toscão mesmo, velho. De paródia mesmo. É esse daqui que é Os Vampiros que se mordam. É paródia do Crepúsculo. Eu sinceramente não gosto do Crepúsculo. Mais um filme que eu vou entregar pra minha irmã. Que é esse Legalmente Loira. Ah, mais um filme da cópia do... Do Procurando Nemo, né? Eu já mostrei o Semi. Agora é O Mar Não Está Pra Peixe. E, gente. Eu vou mostrar os dubladores. Tem que chamar a artista que não é dublador, né? Tom Calvacante, Grazi Massafera e Felipe Dilon. Não tem nada mais anos 2000 do que isso, né, velho? Mano. Os caras pensam. Eu vou assistir esse vídeo porque o Felipe Dilon está dublando. Risco Duplo e mais um filme do Steven Seagal que é Magia Negra. Ó, mais um clássico. Esse daqui é com Robert Redford. É o mais forte que a vingança, velho. Mais outro do Steven Seagal que é Ruas em Guerra. Não lembro de ter assistido. Na verdade eu assisti os par de filmes do Steven Seagal. Só que você vê o filme do Steven Seagal, você não lembra o nome dos filmes, né, meu? Que sempre é o filme de ação do Steven Seagal, velho. E mais um que vai pra minha irmã agora, ó. Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida. Mais uma pérola da Xuxa, velho. Esse daqui é o Vidas em Jogo. Do David Fincher, gente. Então, é... David Fincher é um baita de um diretor. Ele fez Seven, ele fez Clube da Luta. Ele fez Zodíaco também. Meu, sensacional. Mais um filme super bom pra caramba. Que todo mundo gosta. Passava direto nas madrugadas da Globo. Que é esse daqui, ó. O último rei da Escócia, velho. Fawrest Hurtalker. Ele tá numa atuação super boa. Tanto que ele ganhou o Oscar nesse filme. Ah, esse daqui vai pra minha irmã, Lizzie McGuire. Um sonho popstar. E é com a Hilary Duff. Agora é isso daqui, ó. Vingança dos Mosqueteiros. Tem esse aqui, ó. Que é Os Vigaristas. E só tem ator bom, velho. Tem o Andy Brood. Que é aquele maluco lá que ganhou o Oscar, já. Tem a Rachel Weisz. Que fez a Múmia. Tem o Mark Ruffalo. E entre outros artistas aqui. Que é bom demais, velho. E mais um filme do Bruce Lee. E esse daqui até tá escancado na capa. Bruce Lee vs Chuck Norris, velho. O Chuck Norris em seu primeiro filme da carreira. E o Bruce Lee no seu auge, né, meu? Dispensa apresentação a esse filme. Se você não assistiu, você tá perdendo uma ótima obra-prima do cinema chinês. Ou americano. Do cinema mundial, vai. Esse daqui é... José, o rei dos sonhos. É continuação do José, o rei do Egito. Eu não assisti essa continuação. Mas quando eu soube que teve essa continuação. Eu pus na minha lista. Porque eu quero ter o primeiro. Vou finalizar esse vídeo aqui mostrando. Esse aqui, que é Perigo por Encomengo. Passava direto nos canais da TV fechada, né? Esse daqui é aquele filme lá que o Joseph Gordon Levitt. Ele sai entregar as coisas de bicicleta pela Nova York. Eu lembro que eu assisti o trailer desse filme. Num filme que eu aluguei. Depois eu aluguei esse filme. Esse filme é bom. Se eu tiver tempo, eu vou até criar um selo aqui. Selo Caçador Sculpt de Qualidade. Deixa eu fazer assim. Então é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Então já deixa seu like. Se inscreva no canal. Independente de se esse vídeo der visualização ou não. Vai ter a parte 7. Falou galerinha. Até mais.